Você sabe o que é uma anamnese e pra que serve e como aplicar? Eu sou o professor doutor Fábio Sesquine do Viajando pela Fisiologia e hoje vou conversar com você sobre a anamnese. Mas antes de falar o que é anamnese e pra que serve e como aplicar, eu quero pedir o seguinte pra você. Se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia do YouTube, por favor, faça sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. Ativa aqui em cima o sininho, porque aí quando a gente colocar um novo vídeo, o YouTube notifica você e aí você vai receber conteúdos gratuitos duas vezes por semana. E aí você me ajuda aqui a crescer o canal e eu te ajudo com conteúdo de qualidade, beleza? Então faça agora a sua inscrição. Galera, deixa eu fazer duas perguntas pra vocês. A primeira pergunta é a seguinte, você se casaria com um homem ou com uma mulher que você não conhece absolutamente nada sobre ele ou ela? Agora vamos imaginar que você é o dono de uma academia ou de um estúdio ou de um box de crossfit. Você é um empresário. Por acaso, você contrataria um funcionário sem saber absolutamente nada sobre a vida profissional desse funcionário? Com certeza não, né? Ninguém casaria com uma pessoa que não conhece. Você vai conhecer a pessoa, você vai namorar, vai noivar e depois de conhecer muito bem este homem ou esta mulher, você se casa. Da mesma forma, você que é empresário, você não vai contratar um funcionário sem antes fazer uma entrevista com esse funcionário, sem antes olhar o currículo dele, sem antes conversar com ele, sem antes testar pra saber se ele sabe fazer o serviço ou não. E tudo isso significa o seguinte, ó, presta atenção. Quando você conhece uma pessoa, você vai convivendo, você vai saindo, você vai namorando. E pra que serve o tempo de namoro? É pra você conhecer profundamente esta pessoa. Como ela pensa, como ela age, o que ela quer da vida, o que ela gosta, o que ela não gosta. O empresário também. Por que ele faz análise de currículo? Por que ele faz entrevista? Por que ele faz dinâmica de grupo? Ele quer conhecer aquele profissional, aquele candidato e saber se aquele profissional realmente é o profissional que ele está procurando. Ou seja, a entrevista é uma pesquisa com um funcionário. Então, se você entendeu isso, você entendeu o que é e pra que serve a anamnese. Então, presta atenção. Quando nós falamos em avaliação física, o primeiro passo, antes de você fazer teste de força, antes de fazer teste de VO2, teste de limiar, teste de flexibilidade, antes mesmo de mensurar as medidas antropométricas, nós sempre iniciamos a avaliação física com a parte da anamnese. E o que é a anamnese? A anamnese nada mais é do que um conjunto de perguntas que eu, profissional de educação física, vou fazer para aquele aluno que está iniciando um programa de exercício. Porque imagina, você está lá na academia, ou você é um personal trainer, e aí um aluno te contrata. O que você sabe da vida do aluno? O que você sabe da história do aluno? O que você sabe do estilo de vida do aluno? O que você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta? Eu não conheço essa pessoa. Então, eu não sei nada sobre a vida dela. Então, para que eu vou fazer a anamnese? Primeiro ponto, anota aí. Para que serve a anamnese? Para você conhecer a história de vida da pessoa. Da mesma forma que o namoro serve para você conhecer mais profundamente uma pessoa. E da mesma forma que a entrevista, a dinâmica de grupo, numa seleção de emprego, é importante para o empresário conhecer uma pessoa, a anamnese é importante para você, profissional de educação física, conhecer a história do seu aluno. Então, essa é a importância. E agora você entendeu? A anamnese é um conjunto de perguntas que você vai fazer para o aluno que tem como objetivo conhecer a história de vida deste aluno. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que chegou para você duas pessoas na mesma tarde aí na academia, beleza? Chegou o seu João e chegou a dona Maria. O seu João, ele é hipertenso. E por ser hipertenso, ele faz uso regular de um remédio chamado beta-bloqueador. Agora, a dona Maria, ela não é hipertensa, ela não tem hipertensão arterial e não toma nenhum remédio para regular a pressão. Aí eu pergunto para você, ambos querem aumentar a força muscular, perder um pouquinho de gordura, ter mais saúde e qualidade de vida. Eu pergunto para você, o treino para a dona Maria, que não tem hipertensão, que não toma remédio para hipertensão, e o treino do seu João, que tem hipertensão arterial e toma beta-bloqueador, a pergunta é, o treino vai ser o mesmo? Será o mesmo volume? Será a mesma intensidade? Será os mesmos cuidados que você vai ter que tomar na prescrição, na execução do programa de treinamento, serão os mesmos cuidados? O fato de uma pessoa ter hipertensão e tomar o remédio beta-bloqueador, e a outra não ter hipertensão e não tomar o remédio, muda completamente o programa de exercícios, cuidados que você vai ter que observar, tanto na prescrição quanto na execução. E eu poderia simplesmente entender isso fazendo uma anamnese. Então a pergunta é, o que deve ter numa anamnese? Quais são os tipos de anamnese? Olha que bacana! Tipos de anamnese. Existem três tipos de anamnese. Aquilo que a gente chama de anamnese geral, aquilo que nós chamamos de anamnese específica, e aquilo que nós chamamos de anamnese clínica. O que é uma anamnese geral? Uma anamnese geral é quando você vai fazer perguntas para a pessoa com o objetivo de entender um pouco o histórico de vida. Então, por exemplo, você vai fazer perguntas do tipo, olha, tem alguém na sua família, parente de primeiro grau, que tem alguma doença cardiovascular? Ou teve alguém que morreu por infarto? Olha, como que é a sua alimentação? Olha, como que é o seu sono? São informações generalizadas sobre o seu aluno. O que é uma anamnese específica? A anamnese específica é quando você quer saber, por exemplo, qual que é o histórico de experiência que a pessoa tem em relação ao exercício. Então você vai fazer perguntas assim, olha, nos últimos três meses você praticou regularmente algum tipo de atividade física e exercício? Sim ou não? Se você respondeu sim, qual tipo de exercício você praticava? Quantas vezes por semana? Quantos minutos por dia? Qual que era a intensidade? Por quê? Para você saber o que essa pessoa estava treinando anteriormente para poder adequar o treino dela agora. Na anamnese específica, a gente ainda pode perguntar assim, quais são os fatores facilitadores para a prática de exercício? Ou seja, o que a pessoa gosta quando ela faz exercício? Por exemplo, tem pessoas que vão falar assim, ah, eu gosto de treinar ouvindo música. Se o aluno fala isso para mim na anamnese, o que eu vou sugerir no treino para ele? Escute música. Então, são fatores que facilitam. Ah, eu gosto de treinar, quando eu vou fazer a esteira, eu gosto que a esteira esteja próximo da janela para ficar vendo a paisagem. Então, essas coisas são fatores que estimulam a pessoa a continuar no programa de exercício. Ou a gente pode perguntar também os fatores chamados de barreiras, aquilo que dificulta, aquilo que impede a pessoa de se manter em um programa de exercício. Então, tudo isso, nós perguntamos na anamnese específica. E a anamnese clínica envolve alguns fatores. Por exemplo, presença de dores. Hoje, agora, você está sentindo algum tipo de dor? Em qual região do corpo você está sentindo dor? Ah, estou sentindo dor no ombro esquerdo. Legal. De uma nota de 0 a 10, fala para mim quanto você está sentindo dor. Ah, hoje está 4. Legal. E essa dor é quando você faz quais movimentos, né? E você pode listar os movimentos ou a pessoa pode te mostrar Ah, professor, quando eu faço assim, dói aqui. Então, isso faz diferença, porque, por exemplo, num programa de treino de musculação, eu não vou colocar exercícios onde eu tenho que fazer movimento acima da linha do ombro. Então, na anamnese clínica, entra essa questão de dores. Entra também, por exemplo, você tem conhecimento de alguma doença pré-existente? Algum médico já diagnosticou alguma doença em você? Então, você, por exemplo, é portador de diabetes? Você tem hipertensão? Você tem alguma doença? Se você tem alguma doença, há quanto tempo você tem essa doença? Você está tomando algum remédio para controlar essa doença? Quais são os remédios? Então, isso tudo a gente engloba na anamnese clínica. Então, qual que é o grande objetivo? Isso que você tem que ter clareza. Qual que é o grande objetivo da anamnese? Da mesma forma que o namoro serve para você conhecer profundamente uma pessoa, a anamnese serve para conhecer profundamente um aluno que acabou de chegar para você e quer treinar. Da mesma forma que a entrevista, análise de currículo, as dinâmicas de grupo servem para o empresário conhecer o histórico profissional daquele candidato, a anamnese serve para eu conhecer o histórico do aluno. E todas essas informações aqui, nós podemos usar basicamente para três coisas. Primeira delas, conhecer profundamente o aluno. E eu vou usar essas informações, por exemplo, para tomar as decisões sobre quais serão os melhores métodos de treino, quais serão as melhores modalidades, qual será a melhor relação volume-intensidade. E também vou usar essas informações para saber se eu devo ter algum cuidado adicional no momento que eu vou prescrever o treino e no momento que esse aluno vai executar o treinamento. Portanto, eu encerraria esse vídeo dizendo o seguinte para você. A grande maioria dos profissionais de educação física, das academias, simplesmente negligenciam a anamnese. Aqueles poucos que fazem, fazem só aquele questionário chamado parquê, que é para saber se a pessoa tem prontidão ou não para fazer atividade física. São aquele conjuntinho lá de sete perguntas. Olha, você já desmaiou? Olha, o seu médico já falou que não pode treinar. Gente, pelo amor de Deus, se o cara vai no supermercado, se o cara sobe e desce a escada, não tem nada a ver. Então é muito pouco. Por quê? Porque a anamnese é para conhecer o histórico de vida da pessoa, para que você use no presente, para prescrever treino hoje, para que ajude essa pessoa no futuro a chegar aos objetivos dela. Então, por isso eu resolvi gravar uma série de vídeos sobre a anamnese. E esse é o primeiro vídeo dessa série sobre a anamnese. E mais para frente, inclusive, eu vou deixar aqui em algum vídeo, inclusive um modelinho prontinho de anamnese só para você fazer download e começar a usar. Beleza? Então, se você quer saber mais sobre a anamnese, mais sobre a avaliação física, como fazer a avaliação física, como interpretar os resultados da avaliação física e como prescrever treinamento 100% individualizado, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. E o que é esse link? É um link de um dos cursos online do Viajando Pela Fisiologia, que é o curso Avaliação Física e Prescrição do Treinamento Individualizado. E o que eu ensino nesse curso? Como fazer uma avaliação física completa no seu aluno, como interpretar os resultados da avaliação e como, a partir dos resultados da avaliação, você prescrever treinos 100% individualizados, tanto na parte cardiorrespiratória quanto na parte neuromuscular. Então, clica lá, porque tem uma condição mega especial para você. Beleza? Ó, tem dúvida sobre a anamnese? Escreve aqui, beleza? Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e você me ajudando o canal a crescer. Eu vou gravar cada vez mais vídeos, cada vez mais vídeos para vocês, beleza? E se você não se inscreveu, vai fazer o que agora? Se inscreva, é gratuito, duas vezes por semana entra novos vídeos aqui para você, beleza? Beijo no coração, tamo junto, tira a print da tela para você nunca mais esquecer que nós podemos ter muitas informações com uma anamnese. Tchau!